O quê? Então não temos mais chocolates para fazer bombons? O fornecedor não entregou porque a senhora não pagou. Ô, Roseli, quem foi que pediu o seu palpite? E por que é que não está com o uniforme de faxineira? Porque agora eu ajudo nas contas. Aliás, acho que já está na hora de eu voltar a receber como diretora. E se falar em aumento, eu coloco a sua cabeça no tacho de chocolates. Eugênio, bem, talvez se colocássemos água. Faça isso, coloque água no chocolate para aumentar. Pronto. Mas os bombons perderão a qualidade. O quê? E quem foi que pediu o seu palpite? Mas agora o seu cozinheiro-chefe. Não, senhor. Você está aqui apenas no cargo por experiência. Vamos, me obedeça e coloque água no chocolate. Se está mandando, eu boto. Mas sob protesto. Mas até esse inútil quer me ensinar a dirigir a minha fábrica. A hora se tem cabimento, uma coisa dessas. O que é, Teba? Venha até o escritório. Assunto urgente. Sabe que eu não gosto disso? Os pretas sabem que não gosto do que... Está meio estranho a minha salva. Ele é... Eu sou o Melinho, um representante da lei. Da lei? Ah, sim, da lei. E de que lei? Da lei deste país? Senhora Jezebel do Canto e Melo? É sim. Eu mesma. E do que se trata? Assina este protocolo de recebimento, por favor. A terra de 편 travesse. Ai... 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 Ah, Sebastião, é o mandado de citação, a Ana Francisco, talvez você tá aqui lembrou, a Fábio, a casa, tudo. Ah Olga, que surpresa, há quanto tempo não vinha me ver. Ah, pois é, depois que o Danilo casou-se com a pata-choca, eu achei que não ficaria muito bem. Não chame a Aninha de pata-choca, eu gosto dela. Ora, Dona Bárbara poderia fazer o favor de pedir para sua querida filha subir um pouquinho, eu tenho um assunto particular. Escutou, Venúzia? Leva a Estelinha para cima. Quando vocês dois se juntam, só dá confusão. Estelinha, suba! Vamos, Estelinha, vamos. Mas diga, Olga, sabe que sempre lamentei e vou continuar lamentando o casamento do Danilo com a Ana Francisca. É por isso que eu vi. Dona Bárbara, estamos vivendo em tempos modernos. Existem casais que nem mesmo moram juntos e passam a morar com outras pessoas. Sabe, em alguns países já existe até mesmo o divórcio. Sim, eu sei. Mas o que está planejando, Olga? Eu quero separar a Ana Francisca do Danilo. Então, se o Danilo largar a viúvinha, nós poderemos viver juntos longe daqui. Eu sou capaz de enfrentar as convenções por amor ao Danilo. Mas isso é impossível, Olga. Nós já tentamos tantas vezes e não conseguimos nada. Mas eu dei um tronfo na mão, Dona Bárbara. Eu descobri que o Danilo morre de ciúmes do Miguel. Ah, ciúmes do Miguel. É. Dona Bárbara, precisamos dar um jeito para que o Danilo acredite que existe um romance secreto entre a Ana Francisca e o Miguel. E a senhora sempre tem tão boas ideias. Me ajude. Precisamos pensar com muito cuidado. Muito cuidado. Mas eu vou te ajudar. Eu vou criar um plano e o Danilo vai estar certo. Aliás, certíssimo de que está sendo traído.